Olá amadas, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês, trazer pra vocês alguns produtinhos da Natura aleatórios, tá? Que eu estou amando muito usar ultimamente, assim, são produtos que estão fazendo a diferença na minha rotina. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, da beleza, de quinhas, claro que você tem que ser inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, vamos lá. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos perfumes da Natura. Eu sempre falo pra vocês, todo lançamento, eu tenho o maior prazer em trazer resenha pra vocês. Mas hoje eu quero falar de produtos aleatórios. Hidratentes corporais, tem desodorante, tem produtos de cabelo, tem maquiagem, tá bom? Então vamos lá. Ah, outra coisa que eu quero falar também pra vocês. Todos esses produtos vocês conseguem encontrar lá no espaço da Verinha, que é a minha consultora da Natura. Eu vou deixar o link da Verinha aqui no primeiro comentário fixado. O link vai estar em azul, você aperta nesse link, joga aí no carrinho os produtinhos que você quer. E ao finalizar sua compra, você coloca o cupom TORRESAGOISTO pra você ganhar desconto aí nos seus produtinhos, tá bom? Então vamos lá, gente. O primeiro produto que eu quero falar pra vocês, que eu estou apaixonada, que eu só uso ele desde que chegou, é esse desodorante erva doce em Rolon. Gente, esse desodorante, ele é muito gostosinho, assim, o cheiro é um clássico da Natura, né? Esse cheirinho de erva doce é próprio, assim, da Natura. É um cheirinho deles mesmo, um cheirinho bem característico da marca. E esse desodorante, gente, eu adoro ele porque ele segura muito bem. Tipo, eu já usei ele pra sair pra festa e ficou intacto, sabe? Tipo, ficou perfeito. Eu em si não tenho muitos problemas em relação a maior dor nas axilas. Tipo, eu não tenho CC nem nada do tipo. Mas claro que se você não passa, fica um negócio meio estranho, né? E eu tenho vários frasquinhos desses, gente. Tô vendo que tem um ali, outro ali. Tem outro ali, ó, em cima do negocinho ali que tem hidratantes e tal. Gente, tudo quanto é canto tem esse desodorante. Eu amo ele demais, eu acho ele maravilhoso. Um desodorante que eu sinto que hidrata a minha pele, né? Da axila. E é um hidratante que eu adoro demais. O cheirinho é incrível. Não briga com os perfumes que eu uso, com os hidratantes. Pelo contrário, fica aquele cheirinho gostoso, confortável, um cheio de limpeza. Que eu gosto muito. E esse desodorante eu super recomendo pra vocês. Assim que você passa, você sente que ele demora um pouquinho assim pra pele absorver. Mas fica um pouquinho molhadinho por um tempo. Mas nada que incomode não, tá? Depois de um tempinho ele vai secando na pele. E segura muito bem a transpiração, o odor. Deixa o cheirinho muito agradável, que eu adoro demais e super recomendo. Inclusive, esses desodorantes da Natura sempre estão na promoção. Então vale muito a pena. E esse erva doce aqui é um dos que eu estou testando ultimamente. E esse com certeza é um cheirinho que eu recomendo pra vocês. Próximo produtinho, gente, novo também, que chegou. E eu até mostrei pra vocês algumas semanas atrás. É esse protetor térmico da Lúmina. Gente, a linha Lúmina, eu sei que é uma linha meio polêmica, né? Porque tem gente que detesta o cheiro. Eu também tinha isso, assim. No primeiro momento, quando eu conhecia o cheirinho da linha Lúmina, eu falava, gente, que cheiro estranho. Tipo, não ia muito no estilo de fragrâncias que eu gosto. Mas parece que você vai se adaptando, sabe? Você vai se acostumando. Porque essa linha tem um cheirinho tipo de planta. Mas é um cheirinho gostoso. É um cheirinho bom, assim. Que eu fui aprendendo a me adaptar e hoje em dia eu gosto do cheirinho. Esse protetor térmico, gente, ele é um protetor em aguinha. Tá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é uma aguinha que você vai borrifar ali no seu cabelo. Eu gosto de borrifar, assim, tipo, sei lá. Eu nem conto muito, eu vou no automático. Mas normalmente é umas quatro borrifadas de um lado, quatro do outro. E depois eu venho com a escova e passo, assim, no cabelo pra espalhar melhor nos fios, né? Esse protetor, gente, ele não pesa o meu cabelo. Ele não deixa o meu cabelo oleoso. Eu detesto aqueles produtinhos de cabelo que você passa perto da raiz e o seu cabelo fica oleoso. Ele acelera a secagem. Às vezes eu gosto de passar o secador, assim, eu só bato o secador pra, né, dar uma alinhada nos fios. Acelera a secagem, meu cabelo não fica grudento, não fica pesado. Às vezes eu até, tipo, eu acho que eu passo demais, mas o cabelo não fica com aquele aspecto gorduroso, sabe? É um protetor, gente, que eu estou amando usar ele ultimamente. Inclusive eu nem tenho tantos, assim, porque eu sempre tenho várias opções. Mas eu tô usando todos que eu tenho pra acabar. E esse aqui com certeza fez a diferença, tipo, nos meus produtinhos de cabelo, sabe? É um produto que quando acabar, com certeza eu vou investir em outro. Que, assim, pra minha realidade, pelo fato de eu secar meu cabelo com secador, tipo, de manter meu cabelo liso, assim, eu gosto muito dele. Eu não sei se pra cabelos cacheados é interessante, como fica, como seria o resultado. Eu falo realmente em relação à minha realidade, né, tipo ao meu cabelo. No meu cabelo ele dá super certo, fica maravilhoso. E o cheirinho é algo que eu gosto muito, porque fixa o cheirinho no cabelo. E é um protetor que eu super recomendo pra vocês, que vocês também conseguem encontrar no espaço da velhinha. Próximo produtinho, gente, que é novo também na minha coleção, chegou, tipo, foi agora, nesse ciclo que ele tá na promoção. É esse Eco Estucumã. Tem uma resenha completinha desse hidratante, também falei do perfume, que também é um lançamento. Vou deixar o link dessa resenha aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Gente, esse hidratante, o cheirinho dele, assim, de primeiro momento, é um cheirinho que não tinha me conquistado. Mas parece que quando você vai usando, você vai testando, você vai conseguindo perceber outras nuances que no primeiro momento, né, assim, nos primeiros usos você não consegue perceber. Ele tem um cheirinho frutado, um cheirinho frutado que me lembra frutas alaranjadas, sabe? E eu vi o Tucumã, né, a fruta Tucumã, e eu vi que ela tem uma cor alaranjada. Então parece que é como se fosse, assim, uma fruta adocicada e meio cremosa ao mesmo tempo. Bem adocicadinha, sendo que um adocicado frutado, mas muito aconchegante, muito gostoso. É isso, gente. A textura desse hidratante é uma coisa surreal, sério. É, tipo, dá de 10 a 0 nos acetinados do Boticário. E eu tenho muita referência, assim, com os acetinados do Boticário, porque, assim, de toda a minha coleção de hidratantes, os acetinados do Boticário têm um diferencial, né? Mas eu tô testando outros hidratantes atualmente que tão batendo ali de frente com eles. E esse hidratante, ele tem uma textura tão sedosa, sabe? Que parece que a sua pele é de neném, a pele fica veludada, a pele fica macia. O cheiro combina com muitas coisas. Esse hidratante combina tanto com perfumes florais, tanto com perfumes frutados, aqueles frutados mais tropicais, sabe? Tanto com perfumes cítricos, também combina super. Quando é um cítrico muito azedinho, acho que não é muita proposta, não. Tipo, acho que não casa muito bem. Mas quando é aquele cítrico mais confortável, casa super bem. Até mesmo com perfumes adocicados, com perfumes gourmands, eu consigo combinar esse hidratante. Então, eu acho que ele é um hidratante muito coringa. E essa textura, essa sedosidade que deixa na pele, sério, surreal. Amei esse hidratante e, com certeza, vou usar muito, tá? Vou comprar outro quando acabar. E eu achei lindíssima essa nova apresentação da marca, que eles fizeram, né, um desenho assim. Fizeram esses desenhinhos, né? E eu achei muito fofinho. Vou deixar o link da resenha aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Próximo item, gente, que eu também, que é novo aqui na minha coleção, é esse óleo Seve. Esse aqui é o Amêndoas e Orquídea Negra. Eu já tive aquele óleo da linha Seve, sendo que é aquele tradicionalzão, sabe? Que eu acho que é usar amêndoas doces, um negócio assim. Sendo que eu usava aquele óleo porque eu gostava do sensorial na pele. Eu gostava, tipo, da sedosidade que deixava a minha pele. Eu gostava do acabamento do óleo na minha pele. Mas eu não gostava muito do cheiro dele. O cheiro, assim, era uma coisa que, sei lá, me incomodava um pouco. E aí, eu usava ele, tipo, muito esporadicamente pelo fato de não ser aquele cheiro que me conquista. Porque, embora tenha produtos que é legal você usar pelos benefícios que ele traz, automaticamente eu fico empolgada pra usar quando ele tem um cheirinho que me agrada. Quando ele tem outros pontos também. Principalmente esses produtos que dão cheiro, que perfumam. Eu gosto que tenha um cheirinho também gostoso, sabe? Não só pelos benefícios que aquele produto vai me trazer. Mas ter o bônus, né? O cheiro que a gente gosta de ficar exalando. Então, eu tinha, assim, esse negócio que eu não usava muito. Foi aí que eu conheci esse daqui. Esse óleo. E, gente, eu tenho tanto prazer em usar ele. Por quê? Além de deixar a minha pele maravilhosa. Eu amo usar ele depois de depilar, sabe? Aquela pele de... Sabe? Fica perfeito, gente. Fica uma pele perfeita. De verdade. Fica um cheirinho tão gostoso. A pele, assim, a sua pele fica viciosa. Fica hidratada. E esse cheiro desse óleo aqui, gente, é surreal de bom. Ele tem um cheiro mais adocicado. Ele é um adocicado, tipo, marcante. Eu consigo super usar ele, assim, com perfumes mais intensos. Aqueles perfumes, assim, pra usar em festa, pra usar noites. Amo combinar esse óleo com esses perfumes nesse estilo. E, gente, a pele fica surreal de linda. Você vê que fica com um brilho, assim, bonito. Sendo que você não pode também dosar muito na mão, não. Se você dosar, tipo, a pele você entende que fica oleosa. Mas se você aplicar um pouquinho e espalhar bem, cara, surreal de bom. E como eu uso esse óleo? Eu tomo meu banho ali, tipo, faço tudo o que eu tenho que fazer. Ao finalizar meu banho, eu pego um pouquinho na minha mão e espalho pelo corpo todo. Pouco, tá? A gente não aplica muito, porque senão vai ficar engordurada, tá? Porque é um óleo. Você aplica ali um pouquinho e espalha bem, né? Com a sua pele úmida. E depois você dá aquela última ducha, mas sem passar mais sabonete, tá? Você dá só aquela ducha pra tirar o excesso. E depois você seca ali a sua pele. E, gente, fica perfeito. Você não precisa passar hidratante corporal caso você não queira, tá? Não precisa de fato. Porque esse óleo, ele já faz tudo. Ele perfuma, ele hidrata. Ele deixa a pele bonita, viçosa. E é um óleo que eu super recomendo pra vocês. Próximo produtinho aqui, gente. E também, sério, que coisa maravilhosa. Que é essa máscara aqui, ó. De antiqueda e crescimento. Essa máscara aqui também é recente na minha coleção. Deve ter o quê? Uns dois meses. E eu tenho muitos produtos de cabelo, assim. Eu gosto muito de ter variedade de produtos de cabelo, de maquiagem. Isso é um pouquinho assim. Um pouquinho impulsiva nesse sentido. E aí, gente, eu levei essa máscara na minha viagem. E sabe naquele dia que eu precisava que meu cabelo tivesse diferenciado, né? Eu usava ela e eu não me arrependia. Meu cabelo ficava uma seda, assim. Uma coisa surreal. De linda, brilhoso. Alinhado. Perfeito, gente. Essa máscara deixa o meu cabelo perfeito. Um brilho surreal. Aquele brilho espelhado. E todas as máscaras que eu já testei na Natura são assim, gente. Os produtos da Natura. Todos que eu já usei, assim. Tipo, parece que a Natura sabe fazer tudo muito bem, sabe? Faz perfumes muito bem. Faz produtos pra corpo muito bem. Faz hidratante, maquiagem. Parece que eles sabem fazer os negócios, sabe? Porque tem marca que é melhor em uma área específica e não é na outra. E a Natura, pra mim, arrasa em tudo, gente. E os produtos de cabelo da Natura são surreais de bom. E essa máscara, de fato, assim. Uma máscara que eu sou apaixonada por ela. Inclusive, quero testar muito mais coisas, assim. De produtos de cabelo da Natura. Porque, de fato, são produtos que eu amo. Amo mesmo. E super recomendo. E essa máscara, Antiqueda e Crescimento. É uma máscara que deixa o meu cabelo lindo demais. E eu super recomendo pra vocês. E eu acredito que dá pra ser usado em todos os tipos de cabelo. E essa máscara aqui, embora fale que é Antiqueda e Crescimento. Você não vai aplicar ela no seu couro cabeludo. Só comprimento e pontas. Eu dou, tipo, um espacinho assim, ó. Um palmo, assim, mais ou menos. E aí eu aplico, tipo, daqui pra baixo, sabe? E, gente, muito, muito, muito top essa máscara. Amo demais e super recomendo. Próximo produtinho aqui, gente. Que eu também estou usando muito ultimamente. É esse corretivo aqui. Que é o corretivo Cushion. Cushion Nude Me. A minha cor desse corretivo é a 15N. É esse corretivo aqui, gente. Esse corretivo você aperta e aí ele sai aqui nessa esponjinha. E você aplica. E aí você dá batidinhas com a esponjinha que você quiser, né? De maquiagem. Coisa com pincel. Esse corretivo, gente, ele dá certo em todas as peles. Assim, eu sou maquiadora também, pra quem não sabe. E eu uso isso aqui nas minhas clientes, assim, que tem pele mais madura. E não acumula. Não fica aquela coisa feia. Fica muito bonito, dá certo, assim, pra quem tem pele oleosa. Pra todo tipo de pele, gente. Cobre muito bem, camufla muito bem as olheiras. Claro que se você tiver muitas olheiras, você vai ter que passar um corretivo por baixo. Um corretivo com cor pra camuflar essa olheira, né? Mas, assim, pro dia a dia, pra você usar. Pra você que não tem muitos problemas em relação a isso, gente. Perfeito esse corretivo, de verdade. Ele é um pouquinho salgadinho, né? Porque ele é da linha top aí, de maquiagem, da linha una. Ele é um preço salgadinho, mas comprando no espaço da Vera Bento, aplicando o nosso cupom, você consegue garantir ele com descontinho bacana. E é um corretivo que vale a pena. Ele é um dos meus queridinhos. E eu super recomendo pra vocês esse corretivo, que é o Cushion Nude Me. Ó. Esse aqui é o nome dele, tá bom? Gente, perfeito demais esse corretivo. Que eu amo e super recomendo. Um produtinho, que eu não ia falar dele não, porque ele tá só o pó da rabiola, mas eu vou falar rapidinho. Porque, gente, esse produtinho chegou aqui em casa também, no máximo, dois meses, gente. Acho que não chega nem isso. Que é o pó da Natura Fácis. Eu vou mostrar pra vocês o estado que ele tá. Gente, eu tenho vergonha de eu mostrar isso, né? Esse pó chegou pra mim, não faz nem dois meses. Eu, literalmente, acabei com o pó. Acabei com o pó, gente. Eu já vou ter que pedir outro pra mim. Porque esse pó, ele é surreal de bom. Surreal de bom. A minha cor é a mais clara que tem, tá? Eu compro a mais clara porque eu gosto do tom mais claro, que é a Claro 20, se eu não me engano. Gente, esse pó deixa a pele maravilhosa também. Tipo, você passa e dá aquele aspecto, tipo, bem blur, sabe? Bem matificado. Ele tem uma certa cobertura, mas não vai substituir o uso da sua base. Se você puder, passe a base, passe o corretivo, faça a preparação e depois você usa ele pra selar. Gente, até com o pincel, aquele pincel forfão, você consegue perceber que ele acrescenta a cobertura na maquiagem. E fica uma coisa tão linda, mas tão linda que vocês não têm noção. Eu amo esse pó. Eu descartei todos os outros, assim. Eu nem tô usando mais os outros que eu costumava usar, que eu amava. Só uso ele e, com certeza, no próximo ciclo aí, já vou fazer uma encomenda de outro. Porque eu adoro. E o melhor é que a Natura tem refil, né? Então, você não necessariamente precisa comprar de novo o estojinho. Você compra só o refil, tá? Que é isso aqui, ó. Você compra só isso aqui e você coloca aqui dentro. Dá uma limpadinha, né? Porque acaba ficando sujinho, tipo, coisa de maquiagem sempre assim. Dá uma limpadinha e você consegue comprar só o refil. Você consegue comprar mais em conta também. Então, é muito bacana isso da Natura. E, gente, pó maravilhoso. Amo demais e super recomendo pra vocês. E, por último, um produtinho que eu tô amando também, desde que chegou, é esse hidratante chá de camomila e lavanda. Também fiz uma resenha mais detalhada sobre ele. Eu vou deixar o link dessa resenha aqui no box de informações. Gente, esse creme, olha isso. Esse creme, ele é perfeito. A textura desse creme é outro também, gente. Surreal. Esse creme aqui, ele é pra você fazer massagem. Então, quando você espalha ele, você sente que ele dá uma rendida assim, sabe? Ele fica macio. Você consegue sentir, de fato, que é um creme pra massagem. Mas aí você dá uma espalhadinha direito, ó. Já deu uma tranquilizada, assim, nessa questão. Você dá uma espalhadinha direito. Que hidratante perfeito. Natura, pelo amor de Deus, nunca tire isso de linha. Esse hidratante, gente, ele é divino, divino. Esses dois hidratantes aqui, tá dando um banho nos hidratantes acetinados do Boticário. De verdade. Se você gosta de hidratante assim, com a textura diferenciada, testa esse aqui, que é o lançamento, né? Lançou ultimamente. E testa também esse hidratante Tucumã. Teste. Só teste. E depois você volta aqui e me conta pra você ver como é uma textura diferenciada. Esse hidratante aqui, o cheiro é surreal de bom. É um cheiro tão relaxante e tão confortável. A textura é aquela textura que você não quer parar de usar. Você usa de manhã, à noite, você vai tomar banho, você vai querer também usar. Ele é tipo assim. E ele é muito, muito, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Amo esse hidratante e super recomendo. Esse aqui, amado, tá na metade. Já tô pedindo outro pra mim. Porque é um hidratante que eu não quero ficar sem. Ele aqui na minha casa, tá na minha coleção. Ele é muito, muito, muito bom. Pra você que já comprou, pra você que tem, pra você que investiu nesse lançamento, me conta aqui embaixo o que você achou. Eu achei ele sensacional e super recomendo. Então, meus amores, esses são os produtinhos aleatórios da Natura que estão fazendo muita diferença no meu dia a dia, na minha rotina. Lembrando que todos eles vocês conseguem encontrar no espaço da Vera Bento. Vou deixar tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado. E o nosso cupom, ele é um cupom do momento. Então, assim, se você estiver assistindo esse vídeo depois de um tempinho, você vai lá no meu vídeo mais recente no canal, no box de informações que eu vou colocar o cupom novo. Sempre você faça isso. Você sempre dá uma olhada lá no meu vídeo mais recente, porque esse cupom, ele sempre vai mudando. Muda porque esgotou, muda porque o mês mudou. Então, nunca é a mesma coisa. Mas vai me acompanhando aí, que eu sempre deixo o cupom certinho pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha algum desses produtinhos, se você já usa aí no seu dia a dia, na sua rotina. Conta aqui embaixo quais são as suas percepções, se você gosta, se não. Eu quero muito saber também a sua experiência. Tá bom? Um super beijo carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!